Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos fazer um vestido muito fofo e charmoso na viscolaicra. Essa viscolaicra aqui é uma viscolaicra bem gostosa, com um caimento bem gostoso também. Eu tenho um metro e meio de altura por um e oitenta de largura. Olha, geralmente as viscolaicras são bem largas, né? Dá pra aproveitar bem elas na hora de talhar, devido elas terem uma largura bem boa. Eu vou fazer esse daqui com essa medida aqui e se vocês forem fazer na viscose, vocês vão precisar de mais ou menos uns cinquenta, sessenta centímetros a mais para estar fazendo nesta medida aqui. Por quê? Porque a viscose, ela tem bem menos largura, certo? Então, você vai precisar de uma quantidade maior pra estar fazendo o mesmo processo que eu vou fazer aqui, beleza? E se for fazendo a viscolaicra, é só seguir o passo a passo aqui que vai dar certinho. Fechou? Então, vamos lá! Primeiro de tudo, vamos pegar a nossa viscolaicra, vamos dobrar ela aqui bem bonitinho. Vocês estão vendo que ela tem uma orelha aqui, ó? Vou tirar fora, vou dobrar aqui, vou tirar fora. Por quê? Já tirar agora. Porque a gente não quer, né, correr o risco de deixar esses furinhos aqui no nosso vestido. Então, a gente pega aqui, ó, nessa lateralzinha que tem essa orelha aqui e tira essa rebarbinha aqui fora já pra não correr o risco de estragar a peça de vocês. Porque não tem coisa pior, né? A gente fazer uma peça, talha, costura e depois de prontinha vai olhar, ela tem furinho. Ninguém merece. Então, tira fora já pra garantir. Eu já fiz uma dobra aqui, ó, de, deixa eu mostrar pra vocês, 37 centímetros, tá? Não vai ser a largura do meu corpo 37 centímetros, mas vocês já vão entender o porquê que eu deixei essa margem de 37 aqui. E essa parte aqui do lado, ó, onde tá o tecido dobradinho, aqui tá o tecido aberto. Ó, tecido aberto aqui, eu dobrei aqui 37 centímetros. Gente, esse vestido vai vestir até um 44, beleza? Vai vestir um 40, 42 e um 44, beleza? Aí, a não ser que a pessoa for muito alta, aí ela vai precisar fazer um pouquinho mais comprido ou do gosto dela. Mas, a princípio, daí vocês vão ver o resultado no meu corpo e aí vocês decidem lá o que vocês acham melhor. Ó, vou endireitar a pontinha aqui em cima. Então, vamos começar a nossa blusa. Nossa blusa não, nosso vestido, né, que hoje é vestido. Vocês lembram daquela blusinha preta que eu fiz aqui no canal com a manga godêzinha, mas a manga ficou mais curtinha? Muitas pessoas me pediram que queriam fazer a manga mais comprida. Hoje eu vou ensinar a fazer essa manga mais comprida, porque esse vestido aqui vai ter a manga godê. Então, já, pra quem ficou em dúvida na blusinha preta, já vai poder fazer aqui o aumento do comprimento da manga, certo? E também já vou fazer o debrum desse vestido na reta também, porque tiveram algumas pessoas aqui no canal que não conseguiram fazer o detalhe da golinha lá, porque era preta. Daí, não conseguiram entender como é que é o direito, como é que é o avesso. Então, com esse aqui, que aparece bem qual é o direito e qual é o avesso, vocês vão conseguir entender bem direitinho aí pras meninas que ficaram em dúvida, beleza? Então, vamos lá. Eu dobrei aqui 37 centímetros, tá? Agora, aqui em cima, nós vamos deixar 20 centímetros, tá? 20, 21, 22, aqui vocês vão decidir o comprimento da manga de vocês. Então, eu vou fazer ela aqui com 21, tá? Porque eu não vou fazer bainha, eu vou deixar a fio o acabamento desta manga e da barra desse vestido. Como é viscolar, a gente pode deixar a fio, fica bem levinho e não estraga, né? É só arrematar bem o cantinho ali que fica perfeito. Então, pra vocês entenderem aqui, ó, esse espaço que eu vou deixar aqui em cima é o comprimento da minha manga. Mesma coisa quando vocês forem fazer a blusa, né? Igual a pretinha lá que eu fiz nos vídeos anteriores aí. Eu vou deixar aqui na descrição o link da blusa preta, aí vocês conseguem ir lá e dar uma olhada e pra verem se vocês quiserem aumentar a manguinha na hora de fazer, certo? Então, aqui, ó, esse primeiro espaço que eu vou deixar aqui em cima é o comprimento da manga. Então, antes de talhar, antes de deixar o espaço, vocês vão pegar essa quantia e vão colocar lá no braço de vocês e ver se já é o suficiente o comprimento que vocês querem. Ah, Amarilho, eu ainda achei curto, eu quero mais comprida. Aí você aumenta aqui e vem de fazer com 20, 21, faz com 23, 24, 25. Quanto mais comprida vocês fizerem aqui, mais comprida vai ficar a manga de vocês, beleza? Essa minha aqui eu vou fazer com 21. Então, eu vou deixar aqui um espaço de 21 e aqui pra baixo eu vou fazer o meu corpo, tá? Então, eu já vou pegar aqui, ó, e vou marcar 18 na marcação aqui de 21, ó. Risquei ali, vou marcar aqui 18. Marquei 18, vou entrar 8 pra fazer a marcação do meu ombro. Já vou fazer uma caidinha aqui de 1,5. Já vou alinhar aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo bem pra vocês, tá, né? Tá aparecendo o risquinho. Aqui, aqui. Então, eu fiz aqui um traçado com 18. Fiz uma caidinha aqui com 1,5. Deixei aqui um ombrinho de 8. O que sobrou aqui, ó, o 10 centímetros, eu vou fazer aqui o decote costa. Pra fazer o decote costa, eu vou descer 2 centímetros. Então, eu vou bolear. Posso pegar minha reguinha curva aqui, ó, minha reguinha de cava. E colocar ela aqui, ó. Bem bonitinha assim, na marcação aqui e lá. E fazer o contorninho aqui, ó. Pra quem não consegue fazer no olho, ó. Usa a reguinha de cava que dá certinho também. Certo? Aqui, aqui. E agora? Gente, eu tenho de busto 1 e 4, certo? 1 e 4 dividido por 4 vai dar aqui 26, certo? Então, eu vou pegar aqui 26, 27 centímetros e vou fazer uma marcação aqui no lateral, ó. Ó, aqui é a largura da minha blusa, certo? Aqui está meu ombro. Então, eu vou pegar aqui no meu ombro, onde eu já fiz a minha caidinha aqui, ó. Onde tá a marcação da caída do meu ombro. E vou colocar a minha régua aqui, já tem salvo a minha cava aqui, certo? E vou colocar ela aqui e vou alinhar ela aqui, ó. Com a medidinha lá da minha lateral, que é a medida do meu busto, que é 26, 26,5 aqui. Porque eu tenho 1 e 4 de busto, né? Essa medida aqui tá dividida por 4. Eu tenho 4 tecidos aqui, ó. Tem 2 aqui e 2 ali embaixo. Então, aqui vai ser o meu corpo todo. Mas, Marília, se vai ser um vestido, como que você vai fazer a parte de baixo? Gente, esse vestido vai ter elástico na cintura e vai ter babado. Então, me acompanha aí que vocês vão amar. Ó, coloquei aqui, agentei minha cava aqui e aqui na medida do meu corpo. E qual vai ser o comprimento desse corpinho? Eu vou salvar aqui, ó, lá do ombro, até 50 centímetros. Aonde der 50 centímetros aqui, vocês vão fazer um traçado. Certo? Ó, marquei aqui 50 centímetros. Agora, eu posso descer reto aqui. Gente, se eu descer reto aqui, fazer meu corpinho assim reto, não vai ter caimento no meu vestido. Não vai dar aquela viradinha ali pra gente colocar o cintinho e ter uma sobra de tecido, certo? Então, aqui, ó, eu vim reto, beleza? Não, eu vou pegar aqui da minha cava e vou abrir. Vou abrindo. Por isso que eu fiz essa largura aqui de 37, 36, ó. Certo? Essa dobra, primeira dobra aqui. Bem larguinha. Porque agora eu vou pegar aqui da minha cava e vou abrir. Pra ficar essa parte aqui franzidinha e não marcar minha barriga e dar uma viradinha. Vai ficar assim, ó. Toda franzidinha assim no meu vestido pra dar aquele efeito bem charmoso no corpo, certo? Então, vocês me acompanhem aí, façam bem direitinho assim que vai dar bem certinho. Então, aqui, ó, se fosse pra mim fazer reto aqui, mas eu não fiz reto, eu fiz abrindo. Quanto que você abriu, Marília? Eu abri aqui sete centímetros. Certo? Então, da cava até lá embaixo, no meu cinquenta centímetros de altura aqui, eu abri sete centímetros. Beleza? Até vou pegar uma blusinha aqui pra vocês verem, ó. Eu tenho uma blusinha aqui que fica bem boazinha pra mim. Ela é de malha, olha só. De malinha. Como se eu fosse fazê-la aqui, ó. Ó. Vai ficar assim mais curta, né? Porque ela é uma basiquinha compridinha. Assim. Certo? Então, o que eu vou fazer? Se eu não quero fazer assim, riscando por medidas, quero fazer por uma outra peça minha, eu vou contornar o picote, vou contornar o ombro, vou fazer a cava. Já tenho o corpo. Aí, eu faço o corpo retinho? Não, eu vou fazer o corpo fazendo... Não vou fazer isso aqui no corpo, vou fazer isso aqui, ó. Vou abrir e vou cortar aqui. E a medida do comprimento, pra vocês saberem o certo pro corpo de vocês, vocês vão medir a blusinha até a parte mais fina da cintura de vocês, e vão deixar dois dedinhos mais comprida. Pra depois de pronto, fazer a viradinha e sobrar uma margem aqui pra tá fazendo aquele efeito no corpo, beleza? Gente, eu peguei o outro lápis aqui, pra riscar mais forte, pra vocês conseguirem ver melhor, tá? Mas eu não risquei nada mais aqui, só contornei o que eu já tinha feito aqui pra vocês conseguirem ver bem, certo? Então, eu desci dois aqui, fiz o decote, ficou aqui uma distância de dez, aqui ficou o oito. Aí, o que eu fiz? Fiz a marcação aqui da medida do meu busto, e então, eu alinhei a minha régua de cava com o ponto do meu ombro aqui, onde eu fiz a caída, ó. Não lá em cima, a primeira marcação, onde eu fiz a caída. Liguei a minha réguinha, que eu já marco aqui, ó, o vinte e seis, que é a cava que eu gosto, que é uma cava que fica soltinha, não fica apertada. Eu gosto das minhas blusas, vocês podem salvar de vocês aí. E vou marcar aqui a minha frente, ó. Certo? Essa vai ser a minha frente. E aqui embaixo, em vez de descer reto, da medida da minha cava, que é a largura do meu busto aqui, eu desci abrindo. Porque esse meu vestidinho vai ter um elástico na cintura, e eu quero ele franzidinho, soltinho ali, pra não marcar minha barriga. E a saia cair bem soltinha, e também não marcar muito o meu bumbum e minha pochete. Essas coisas que a gente gosta, assim, de dar uma escondidinha. Então, aqui, ó, eu abri mais sete centímetros, ó. Essa distância aqui, que seria do meu corpo reto, eu abri mais sete, pra vocês terem uma ideia. Abertura aqui embaixo, ó, ficou com trinta e cinco centímetros, certo? Eu nem usei o trinta e sete todo da dobra, ó, ficou trinta e cinco, beleza? Então, ficou uma abertura de trinta e cinco. Essa minha lateral aqui ficou com trinta centímetros, tá, pessoal? Ó, ficou trinta centímetros aqui na lateral. Vai ficar uma dobrinha bem legal ali na minha cintura, e daí, então, vocês vendo o meu, se vocês acharem que ficou com o corpo muito comprido, vocês diminuem aqui. Em vez de fazer um corpinho com cinquenta, façam com quarenta e seis, com quarenta e sete, com quarenta e oito, diminuam aqui o comprimento do corpo, beleza? Então, aqui meu corpo tá pronto, a minha frente já tá marcada, a minha costa eu vou fazer mais fechadinha a cava. Então, essa parte aqui eu vou cortar pra minha costa e essa parte aqui eu vou cortar pra minha frente, certo? E o decote da frente, a gente vai descer aqui mais cinco centímetros, beleza? Pro decote frente. Então, a gente alinha a nossa reguinha aqui de novo, ó, e já risca aqui o decote frente, ó. Então, aqui eu tenho o meu decote costa e aqui eu tenho o meu decote frente, beleza? Então, aqui, pra meu corpo da parte de cima eu já posso cortar. Mas, antes, nós vamos fazer a nossa manga. A nossa manguinha, deixa eu ensinar pra vocês aqui. Aquela que a gente fez, a gente pegou e desenhou uma cavinha aqui com vinte e seis, certo? A gente pode pegar a nossa régua de cava também e colocar aqui, ó. E fazer aqui também, ó. Só não venha muito pra dentro aqui, né? Faça assim, ó. Deixa assim mais abertinho ali. Ó, aqui eu tenho vinte e seis. Então, esse vinte e seis aqui vai encaixar com esse vinte e seis aqui, certo? Claro que quando a gente corta, assim, godezinho, assim, ela fica maior. Aí, se ela ficar muito maior, a gente dá uma franzidinha igual a gente fez lá na blusa preta, certo? Porque aqui, quando faz essa curva, o tecido, ele abre mais. Então, ele trabalha, certo? Então, se você não quiser fazer franzidinha em cima, você faça ela menor, ó. Você faz aqui, em vez de levar até lá embaixo, você para aqui, ó. Uns dois ou três dedinhos antes de dar o vinte e seis aqui. Da medidinha que você marcou, que é a medida da nossa cava aqui, que nós temos uma cava de vinte e seis. Então, você pega e faz a manga menor, beleza? Até vou fazer essa menor pra vocês verem que eu não vou fazer franzida em cima do braço. Lá na nossa blusinha preta, a gente franziu pra reduzir a manga pra encaixar bem certinho na cava. Essa nós não vamos franzir, nós vamos fazer só a manga lisinha. Então, aqui, eu posso fazer a minha manga. Embaixo do braço, a gente vai deixar dez centímetros, ó. Nós não vamos fazer reto. Nós vamos pegar e vamos inclinar a régua aqui, ó. E vamos descer dez centímetros. Marquei dez centímetros. Aqui dava vinte e seis. Eu fiz mais acima, ó. Uns dois dedinhos acima. Pra mim não precisar franzir essa manga pra encaixar aqui, certo? E dali eu venho fazendo uma curva e encaixando aqui. Olha o comprimento que vai ficar a minha manga aqui, ó. Esse comprimento, daí vem, diminui um pouquinho e morre aqui com dez. Ai, Marília, mas por que que a parte de baixo não fica na mesma largura que a de cima? Eu não faço a parte de baixo com a mesma largura que a de cima. Porque senão fica muito comprida embaixo do braço. Eu não gosto que fica muito comprida aqui embaixo do braço. Eu gosto que aqui ela fique mais curtinha e aqui mais comprida. Então, se aqui tem vinte, aqui tem dez. Se aqui tiver vinte e cinco, você pode fazer aqui com doze, com doze, doze e meio, treze, beleza? Não façam aqui o mesmo comprimento que aqui. Show? Então, eu posso cortar a parte do corpo já. Ai, eu vou deixar fio, tem que cortar bem perfeitinho aqui, tá? Gente, ó. Cortam bem bonitinho. Mas se vocês não conseguirem cortar assim bem alinhadinho, eu vou mostrar pra vocês como que corta na máquina, tá? Na over. A gente tira o fio da agulha e passa, então vai ficar bem cortadinho, bem lisinho. Mas se não, você deixa a tesoura bem amoladinha e corta aqui bem bonitinho, sem deixar mastigado. Pra deixar fio. E vou cortar aqui o decote costa. O meu ombro com a caidinha. Vou cortar aqui na marcação da costa, ó. Que na costa aqui é maior. Pra depois fazer o recorte da minha frente. Depois de cortadinho assim, eu vou pegar aqui nessa lateral da minha blusa, da parte de cima, e vou subir dois centímetros, ó. Subi dois centímetros e vou tirar esse pico aqui, ó. Pode tirar assim, retinho mesmo. Ó, vou tirar esse bico aqui. Tirei esse piquinho pra ficar essa subidinha aqui, porque isso aqui vai ficar assim, todo franzidinho, ó, a minha saia. Pra não sobrar muito aqui do lado, tá? Por isso que eu tirei esses dois centímetros aqui do biquinho. Então, agora que minha costa tá pronta, eu tiro essa parte aqui, que é a minha costa que tá pronta. E redobro essa parte que tá marcada aqui, que é a minha frente, que tá riscada. E faço a minha frente. Abro meu decote. E abro mais a minha cava aqui, na marcação que eu gosto dela, mais entradinha aqui da minha frente, ó. Então, essa é a frente do meu vestidinho, ó. Que vai ficar assim, bem cavadinho, porque a manga é godeia, ombro é menorzinho. E aqui vai ficar um charme assim, certo? Essa é a frente. Costa. Já reservo. E vou acabar de cortar a minha manga aqui. Então, a minha manga, vocês lembrem que colocando a minha cava aqui, ó, a minha reguinha, o 26 dava aqui, né? Eu fiz dela menor aqui, certo? Aqui eu cortei um pouquinho pra cá do risco, porque eu tenho que aproveitar o máximo que eu posso aqui, tá? Então, eu risquei ali pra não encostar no ombro, mas eu posso cortar mais pra cá. Então, cortei lá. Já vou fazer um pique aqui. E essa daqui vai ser a nossa manga, ó. Mais curta embaixo do braço. E mais compridinha aqui. Então, ela vai encaixar ali na minha cava, ó. Ó, e vai ficar assim. Bem charmosa. Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. Quando a gente prende, assim, essa cava contrária aqui, ela dá esse efeito, né? Fica muito linda no corpo. Na viscolaica, então, o caimento fica maravilhoso. Olha só. Aí, o que acontece? Quando a manga entra aqui, ela fica assim, ó. E fica esse efeito aqui. Lindo, né, gente? E bem fácil, né? Então, ali, pra vocês que querem fazer a manga daquela blusinha preta mais comprida, já desvendeu o mistério aqui pra vocês, vocês conseguem fazer. Então, nós temos a parte de cima do nosso vestido pronto. A manga e o corpo. Nós não vamos estragar essa parte da lateral ali, tá, gente? Agora, a gente vai pegar aqui, ó. Aqui é a medida do nosso... Da parte do corpo, beleza? Nós vamos dobrar todo o tecido ali, agora. Assim. Primeiro, nós vamos pegar essa tirinha aqui que sobrou aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar aqui o decote. Eu acho que tá aqui. O decote é bem redondinho, ó. Vou tirar essa pontinha. Tirei essa pontinha aqui, porque daí eu vou tirar o... O filetinho pra fazer o decote lá, que eu vou fazer na reta, né? Então, qual vai ser o comprimento dessa saia? Gente, a saia não vai ser muito comprida. Porque a gente vai colocar um babado ali embaixo, certo? Então, aqui nós vamos fazer com os 41 centímetros, ó. Esse 41 centímetros aqui é a minha saia. Como que eu vou ter uma base de largura pra essa saia, Marília? A gente pega o nosso corpo, parte de cima. Vamos colocar aqui. O meu corpo aqui tá bem larguinho, né? Porque ele não veio reto. Ele abriu aqui 7 centímetros, certo? Então, a gente pega esse nosso corpo da parte de cima, coloca aqui. Nós vamos medir o comprimento da nossa saia. Eu já medi no meu corpo, dá 41 centímetros, porque vai mais um babado. Então, eu vou pegar aqui com 41 e vou marcar. Esse é o comprimento da minha saia, depois mais o babado, beleza? Então, aqui eu tenho 41 e eu vou pegar aqui da onde tá o meu corpo, ó. Bem certinho o meu corpo e vou alinhar lá com o final do meu tecido, ó. Assim, sem segredo nenhum, ó. Tão vendo que esse vestido vai ficar bem soltinho? E depois, quando ele fechar aqui, ele não vai marcar meu corpo, porque ele vai estar abrindo. Então, agora eu posso vir aqui. Eu evito de cortar, gente, essa ponta aqui do lado, ó. Pra dar pra gente fazer um cintinho depois, beleza? Se der pra fazer um cintinho do mesmo tecido, a gente faz. Senão, a gente usa um outro cinto, né? Pronto! A parte da saia do meu vestido tá cortada. Eu vou lá na ponta, vou subir mais dois centímetros lá. Aqui, vou marcar aqui. Dois centímetros e vou tirar esse bico também. Já vou fazer um pique aqui, pra encaixar aqui. E vou tirar esses dois centímetros aqui. Fazer um levante nessa ponta aqui. Assim, gente, no olho mesmo, ó. Vocês vão fazendo, ó. E vão pegando o jeitinho. E quando vocês verem, vocês estão tirando, colocando, sem nem... Pra não ficar bico do meu vestido. Então, eu tinha tirado dois aqui no corpo, ó. Certo? Eu tirei dois aqui. Tirei dois aqui. E agora, com essa parte aqui, eu vou fazer um babadinho. Aqui pra parte de baixo. Meu Deus, Maria! Como que você vai fazer um babado aqui, criatura? Não tem como! Tem como, sim, ó. É um babadinho pequeno, ó. A gente vai pegar aqui a parte da saia de baixo. Vou colocar aqui. Assim, ó. E vou trazer um babadinho aqui, ó. Bem simples assim. Ó. Ai, mas como que ficou franzido aqui no meio, gente? Isso aqui é viscolaicra. Quando eu cortar essa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu não posso botar ele esticado aqui. Se eu botar ele esticado, vai ficar muito babado embaixo. Então, eu vou arrumar a pontinha aqui. Ó, vai ficar um babado aqui. De uns treze centímetros. Ai, podia ficar mais? Podia. Se ficasse mais, ia ficar até melhor. Mas, como não dá pra fazer maior, eu vou fazer aqui com o que dá. Doze centímetros lá. E doze centímetros aqui. A única coisa que vocês têm que conferir é isso aqui, ó. Se nessa ponta aqui deu, a mesma medida que dá ali. Se aqui nessa ponta desce oito centímetros, eu iria fazer com oito centímetros nessa ponta aqui também pra fazer o meu babadinho aqui. Fechou? Então, agora eu faço isso aqui, ó. Ó, a pontinha tá pra cima aqui. Tá fazendo uma curvinha aqui, ó. Faz uma curvinha assim, ó. Tá vendo aqui que tá bem curvadinho? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer essa curvinha aqui. Vou lá embaixo pra aproveitar bem o comprimento todo e vou trazer até ali. Esse vai ser o babadinho aqui da parte de baixo do meu vestido. Bem simples. Aí aqui eu vou tirar esse biquinho aqui, ó, fazer assim, ó. Pra não ficar repuxado no meu corpo. Então, eu dobro aqui e vou levando na mesma medida, ó. Essa minha tesoura aqui ainda não tá boa. Eu arrumei o ateliê, né, gente? Mas não amolei minha tesoura. Mas eu vou resolver. Aqui. Estou. Então, eu tenho aqui a minha salha. Deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ficar, ó. A minha saia bem larguinha, que vai ficar toda franzidinha lá em cima. E aqui. Olha como ele fica maior, gente, ó. Ó. E aqui o meu babado, ó. Ele vai encontrar aqui, ó. Assim. Vou prender ele aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Ele ficou um pouquinho mais curto aqui no meio. O que que eu vou fazer? Como que eu conserto isso? Eu tenho que arrumar curvinha. Curvinha tá muito, tá maior. Eu fui dobrando, ó. Aqui nessa curva, ó. Tem que ficar na mesma largura que o centro do meu babado. Vocês tão vendo aqui? Mesma coisa desse outro ladinho aqui. Então, quando vocês cortam os babadinhos assim... Depois de prontinho, vocês dão uma ajeitada. Que, na verdade, foi eu que cortei fora da marcação. Olha ali, ó. Então... Você pega o babado assim... Coloca a parte do meio, né? Que vocês viram que ele ficou mais curto. Coloca aqui, ó. E tira essa barriga ali. Ó. Pra ele ficar todo... Com a mesma largura, ó. Tirei essa barriguinha ali. Vou tirar desse aqui também, ó. Agora vocês querem ver a diferença? Olha. Bem mais bonitinho, né? Gente, esse babado vai dar só uma leveza embaixo. Não vai ficar aquele babado godê todo, godê. Que nem vai ficar manga. Manga vai ficar bem godê. Esse aqui é só pra dar um peso na barra do vestido. E dar um charmezinho ali embaixo. Beleza? Então, eu vou mostrar assim, ó. Babado. Saia. E corpo. Ó. O corpo encaixa aqui. Pra depois eu passar o elastiquinho e dar aquele efeito ali que vocês viram. Beleza? Então, aqui eu tenho a minha frente. Deixa eu achar as minhas mangas. Aqui a minha manga. A manga fica muito linda. Essa manga golezinha. As mangas, o corpo, a saia. E o babado. Vestido talhado. Agora a gente vai fazer a tirinha lá pra fazer o decote. Ó. Tem essa tirinha aqui? Gente. Quando é viscolaicra, A gente faz essa tirinha aqui pra fazer o debrum. A gente não faz assim, ó. No sentido certo. A gente faz na altura, ó. Tá? Eu vou cortar essa tirinha aqui. Na altura da minha viscolaicra. Por quê? Porque fica mais fácil pra vocês que vão fazer só na reta. Três centímetros, tá bom? Já tá, gente? Uma tirinha aqui com três. Ó. Ela... Quando a gente estica... Deixa eu ver se vocês vão conseguir entender melhor assim. Quando a gente estica, ela enrola, ó. Certo? Assim fica mais fácil pra vocês fazerem o debrum na reta. Agora, se vocês cortarem dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é no centro... Na largura. Essa aqui eu cortei na altura da viscolaicra. Na altura. Que eu tinha um metro e meio na altura. E aqui, ó. Eu vou cortar... Cortei essa daqui na largura. Então, na largura, vejam que ela enrola pro direito. Tão vendo aqui? Ó. Ela vai enrolar pro direito, ó. Certo? Fica muito mais difícil você fazer o debrumzinho na reta de malha. Agora, quando você corta assim na altura. Ela vai enrolar para o avesso. Quando ela enrola assim pro avesso. Pra vocês fazerem essas cordinhas. Pra vocês fazerem o decote do debrum... O debrum do decote. Ou de uma cava. Deviscolaicra na reta. Fica mil vezes melhor. E pra vocês que são iniciantes. Quando forem cortar essa tirinha aqui. Pra fazer o debrum do decote. Ou de uma cava. Cortem na altura. Que vocês estiquem. E ela enrola assim pro avesso. Quando vai passar no aparelhinho. É assim. Na largura do tecido. Porque o aparelhinho, né? Ele vem com aquelas esqueminhas ali. Tudo. Ele enrola bem facinho. Mas quando vocês vão fazer na mão. E só na reta. Façam na altura do tecido. Essa cordinha. Até em outros vídeos aí que eu fiz. Eu esqueci de explicar pra vocês. Agora aí tô explicando. Pra quem é iniciante. Não se bater na hora de fazer esse debrum na reta. Beleza? Ver se sobrou alguma coisa aqui. Pra nós fazer um cinto. Ou uma faixinha, né? Pra amarrar lá nesse nosso vestido. Sobrou essa parte aqui. Eu vou emendar ela. E vou fazer uma faixinha. Nem que ela fique mais curta. Certo? Ó. Vou usar essa parte aqui. Vou emendar. E vou fazer... Algo pra mim amarrar na minha cintura. Haha. Ora, se eu vou ficar sem um cintinho nesse vestido, né? Aqui, ó. Vou emendar aqui. Deixa eu ver. Ó. Vai ficar mais curto. Mas não faz mal. Vou ver se eu tenho uma argola ali. Vou colocar uma argola. Já vou resolver esse problema. Ó. Então, eu vou emendar essa parte aqui. Vou fazer ele assim, ó. Aqui no meio vai ficar assim mais grosso. Mais largo, ó. Vou emendar aqui. E aqui na pontinha, ó. Pra aproveitar aqui, ó. Não vai dar pra aproveitar lá. Vou fazer assim, ó. Ó. Haha. Que nós vamos ficar sem cinto pra esse vestido? Nem pensar, né? Então, aqui, ó. Assim. Depois eu deixo ele bem retinho lá. Então, como é que ficou o comprimento desse cinto pra mim amarrar aqui na cintura? Ficou com... Com, com, com... Ficou com 1,38. Tá bom. Vai dar pra passar na cintura. E se eu pegar uma argolinha ali, dá pra fazer um detalhe aqui. Então, amarrar. Fechou o esquema. Então, eu usei as sobras pra fazer um cinto. Tirei uma... Fiz uma tirinha. Pra fazer o debrum. Tem aqui, ó. Acho que uns 70 centímetros. 60. 70 centímetros, tá? Já é o suficiente pra fazer o decote do nosso vestido. Temos o babado. Temos a saia. Temos a frente e costa. E temos as mangas. Vamos para a costura. Então, vamos começar a costura do nosso vestido aqui na over. Vocês vão pegar um retalhinho. Vão colocar o fio da cor. Vão testar. Se, ó. Estica com vontade. Olha se não tem furo de agulha. Dá uma boa esticadinha no ponto. Dá uma boa conferidinha. Ficou bom? Beleza. Vamos lá. Gente, a costura desse vestido aqui é mamão com açúcar. Vamos começar fazendo a saia. Vamos fechar a lateral. As laterais, né? Fecha as laterais da saia. Fecha as laterais. Une aqui, né? Os dois babados, ó. Do ladinho aqui. Seve deixar bem bonitinho, né? Então, a gente não vai arrematar aqui agora, ó. No finalzinho do babado. Tá? A gente não vai fazer o arremate ali. Porque antes de fazer o arremate, a gente vai passar uma costurinha de over aqui embaixo, sem linha. A gente vai tirar o fio e vai passar uma costurinha sem linha pra deixar bem cortadinho, bem certinho. Então, ó. Fechei a saia. Fechei o babado. Vamos unir agora aqui, ó. Saia com o babado. Na parte de cima, que é mais estreita, eu fiz um pique, ó. Então, essa parte que tem o pique é a parte da cintura. Vou usar a parte mais larga aqui pra unir com o meu babado. Sempre faça um pique, assim, pra identificar as partes, pra vocês não se perderem. Então, eu vou colocar o meu babado aqui na barra do meu, da minha saia. Bem bonitinho. Vou encaixar bem as costurinhas aqui. E vou distribuir ele aqui, ó. Ó. Vou distribuindo. Ele vai dar bem certinho, ó. Aqui. E aqui. E vou fazendo a minha costurinha. Ó, chegando aqui no finalzinho. Não come nada e passa a costurinha por cima, ó. Quando a gente passa a costurinha, assim, por cima da outra costura, a gente faz um arremate. Aqui. Que faz com que essa costura fique bem firme, ó. Certo? Então, agora, a minha saia. Eu reservo ela e vou para o meu corpo. Já posso pegar as minhas mangas, fechar ela aqui embaixo do braço. Também não vou arrematar nem nada aqui na over. Essa minha over, ela tem arremate aqui, ó. Se eu quiser fazer o arremate nela, eu posso fazer o arremate. Mas eu não vou fazer, porque nós vamos fazer uma limpeza aqui na pontinha. E eu vou arrematar depois lá na reta. Que eu acho que fica mais bonito do que arrematar aqui. Então, eu sempre faço os arremates e o acabamento na reta. E agora, eu vou fechar o ombro dessa minha costa e da minha frente junto aqui, ó. Frente e costa. Vou fechar o ombro. E nós vamos lá na reta. Agora, nós vamos lá na reta fazer o acabamento do debrum aqui em cima, que eu quero mostrar pra vocês. E também quero tirar as dúvidas de quem ficou com dúvida lá no vídeo da blusinha preta, certo? Então, nós vamos na reta fazer o debrum. A parte da saia fica aqui e as mangas também ficam aqui pra depois a gente fazer o acabamento embaixo. Pra daí fazer o arremate lá na reta. Eu já vou fechar aqui o meu cinto. Onde a gente emendou, né? Fiz uma emendinha ali. E vou fechar ele todinho. Vou deixar uma pontinha aberta, que eu fecho depois na reta daí. Ou eu posso deixar uma pontinha aberta, ou eu posso deixar um pedacinho aqui no centro, ó, aberto, pra mim virar. Eu vou deixar um pedacinho no centro. Vou deixar as pontinhas bem bonitinhas. Então, eu vou fechar aqui a ponta. Ó, aqui. Já vou vir aqui. Vou ir deixando ele mais retinho, ó. Vou tirando essa sobrinha de tecido que eu deixei meio torto. E vou alinhando ele aqui, ó. Esticando um pouquinho pra... Quando eu usar ele não estourar a costura. Então, aqui, ó, eu vou sair. Vou deixar aqui uns quatro dedinhos de espaço e vou voltar a fechar aqui, ó. Nesse pedacinho aqui eu vou virar o cinto e depois eu fecho com a reta ali. Vem alinhando bem pra ele não ficar torcido. Ó. Saí ali e vou fazer a pontinha aqui, ó. Ó, faz a pontinha assim com o biquinho, certo? Ó. Deixem sempre uma pontinha assim, ó. Se vocês deixarem essa pontinha aqui, ela serve como arremate, tá? No avesso da peça, quando a gente faz esses bicos, a gente nunca corta muito aqui pertinho. A gente sempre deixa um pedacinho assim, ó. Que esse pedacinho aqui vai garantir que não abra depois quando você estiver usando. Certo? Ó, deixem os pedacinhos assim dentro. Na reta, pessoal, também testem o ponto e vejam a diferença. Eu vou fazer uma costurinha agora aqui, ó. Meu ponto tá no tamanho três, tá? Tô no ponto três. Eu vou arrematar e vou fazer uma costurinha deixando a máquina puxar o tecido lá sem segurar, sem nada. Aí, quando você vir aqui, ó, a costura tá firme. Então, se eu forçar um pouquinho, se o cliente forçar um pouquinho, vai estourar, vai abrir e já era a tua costura. Agora, se eu pegar e dar uma firmadinha aqui com o meu dedinho e deixar a máquina ir puxando da minha mão, vou conseguir deixar esse meu tecido bem flexível. E o que acontece? Quando o seu cliente colocar, ou você colocar e dar uma puxada assim, ó, não vai estourar. E vejam como o ponto fica igual, ó, não ficou boleado o meu tecido, porque eu não puxei demais. Eu só deixei a máquina puxar. E olha aqui do direito, ó. Perfeita a costura. Tão vendo, ó? Não fica boleado, não fica barrigado, não fica nada, ó. É só você usar o seu dedinho aqui e deixar, ó, dar uma pressãozinha aqui, ó, e deixar a máquina dar uma puxadinha da sua mão. Pra você costurar a malha na reta, certo? E fica perfeito. Então, ponto reguladinho, certinho. Peguei meu cinto aqui, ó. Nossa, o cinto, né, que foi um milagre ter conseguido fazer um cinto hoje. A gente vai pegar aqui, vai dobrar essa pontinha que eu deixei aberta. Aqui e aqui. E vamos fazer uma costurinha na pontinha aqui, só nessa parte. Bem discretinha ali, só pra fechar o buraco, ó. Ali. Prontinho. O resto fica assim, depois eu vou só passar. Ó, o cintinho que eu vou amarrar na minha cintura ali pra fazer um detalhe, tá pronto. Beleza? Claro que pra fazer um cinto melhor, mais charmoso, a gente precisa de um pouco mais de tecido, certo? Então, a máquina tá testadinha, bonitinha. Aqui nós temos a nossa tirinha, que a gente cortou na altura do tecido, quando a gente estica, ela enrola pro avesso. Aqui tem o meu corpo, né, a frente e costa. Fechadinho, fechadinho o ombro lá na over, e a gente vai vir aqui com a nossa tirinha assim, ó, gente. Pra quem ficou dúvida aí, no vídeo da blusa pretinha, é assim, gente, ó. A gente coloca a tirinha com o direito pra cima, coloca o decote com o direito pra cima também, o corpo, ó. Assim, direito pra cima, direito pra cima. E vamos prender aqui nessa pontinha, ó. Vamos tombar esse debrum depois de pronto? Vamos! Então, a gente vem trazendo os dois da mesma forma, ó. Dando uma firmadinha aqui. Parte de cima soltinha, parte de baixo também soltinha. E vamos dando uma firmadinha aqui, deixando a máquina puxada da nossa mão pra ficar assim, flexível, certo? Agora, se eu não fosse tombar esse debrum depois de pronto, eu teria que... Eu já ensinei aqui no canal, mas vou mostrar de novo. Como eu vou tombar, eu deixo os dois folgadinhos e dou uma firmadinha. Se eu não fosse tombar, fosse só fazer o debrum e deixar ele, eu tenho que dar uma segurada a mais na parte de baixo. Por quê? Pra essa parte aqui, dar uma firmadinha no corpo, entendeu? Daí, eu teria que dar essa firmadinha aqui, ó, na parte da tirinha, ó. E deixar a parte do corpo soltinha. Mas, como eu vou tombar, eu vou trazer os dois iguais. Beleza? E também, deixa eu já tirar uma dúvida sobre a agulha que eu uso na minha industrial, na minha máquina, na reta. Eu uso uma agulha fina, setenta e cinco, setenta. Agora, se eu for fazer um conserto num jeans, ou em uma sarja, ou num outro material mais grosso, eu troco essa agulha, gente. Eu coloco uma agulha mais grossa, coloco uma oitenta, por exemplo, ou oitenta e cinco. Faço o material mais grosso e retorno a colocar uma mais fininha. Então, sempre quando vocês trabalharem com conserto, ou com uma diversidade maior de tecidos, vocês tenham sempre à mão as duas agulhas, uma mais grossa e uma mais fininha. E sempre que vocês forem fazer viscose, viscolar, crepe, seda, cetim, sempre a mais fininha que vocês tiverem no ateliê de vocês. Seja ela setenta, setenta e cinco, sessenta e cinco, beleza? E agulha, sempre tentem comprar aquela melhor. Tem umas agulhas que tem a ponta especial, que ela não deixa furo, assim, no tecido. Ela tem uma... Ela é mais fininha a pontinha dela e ela é mais resistente. Ela é quase o dobro mais caro do que uma agulha normal. Então, eu aconselho quem trabalha com tecidos finos, que vai trabalhar com viscolaícra, com viscose bem fininha, comprar essa que é um pouquinho melhor. Mas, se acaso não tiver, pode ser a normal que vocês tenham aí, mais fininha possível, beleza? Pra não correr o risco de ter furo, de agulha, a costura de vocês não ficar bem bonitinha. Então, aqui, eu tô deixando os dois frouxinhos, ó. Estão na mesma proporção e vou trazendo os dois aqui, dando uma firmadinha nos dois juntos, pra minha costura ficar flexível. Espero que vocês tenham entendido a diferença de quando a gente vai tombar e quando a gente não vai tombar o debrum. Quando a gente faz debrum aqui na reta, né? Olha só aqui, ó. Olha só a costura, gente. Flexível. Agora, eu vou virar essa costura aqui e vou fechar o meu debrum, ó. Dobro aqui. Aí, pro pessoal que ficou em dúvida, agora vai ficar bem, bem esclarecido, né? Que naquela blusinha preta não deu pra ver muito bem mesmo, né? Aqui, no preto, não dá pra ver qual que é o direito, qual que é o avesso, né? Ó. Olha aqui que fácil que fica fazer, ó. Agora, se eu tivesse cortado essa tirinha aqui em outro sentido, ia ficar mais difícil. Assim, não, ó. Já venho trazendo aqui, ó. Olha só. Vai ficando um debrum bem perfeitinho. Vai dobrando assim, bem alinhadinho, pra não ficar muita variação. Claro que dependendo do jeitinho que você for segurar aqui, fica mais variação. Mas, se você for levando bem certinho, segurando bem bonitinho, aí não fica muita variação no debrum de vocês. Até por isso que eu gosto de, quando faz aqui, tombar ele. Porque quando a gente tomba, disfarça bastante e quando fica variação, beleza? Olha só, gente. Segura aqui. Ele dobra sozinho, ó. Quando a gente faz a tirinha assim, nesse sentido, ó. Ele vai dobrando sozinho. E quando for fazer na viscose, que nem se vocês forem fazer esse vestidinho aqui na viscose... Vocês podem cortar de lado no tecido, tá? Não cortem na altura, cortem... Quando vocês forem fazer na viscose, esse esquema aqui... Podem cortar retinho na largura do tecido, tá? Aí não é na altura, é na largura. Na altura, assim, é só quando é na viscolaicra aqui, ó, beleza? E quando vai fazer na viscose, sempre confere aqui a medida da cabeça de vocês... Pro decote não ficar muito fechadinho, beleza? Às vezes, a gente vai fazer um decote muito fechadinho e acaba fazendo... Ó, aqui, ó, 70 centímetros de tirinha e ainda sobrou. A gente acaba fazendo decote muito pequeno na viscose e não passa a cabeça. Olha só, aqui, ó, ele fica assim um pouco babadinho, mas é porque eu dei uma esticada e eu vou tombar ele, ó. Se eu tivesse... Se eu fosse deixar ele assim, só no debrum, eu ia usar aquele esqueminha que eu falei ali de puxar a tirinha e deixar o tecido mais soltinho e puxar só a tirinha de baixo. Como eu vou tombar, eu trouxe os dois folgadinhos e aí ele fica assim, ó, certo? E a gente não vende e não usa uma peça assim. A gente vai tombar ela aqui e depois passar e no nosso corpo vai ficar perfeitinho daí, tá? Que daí a gente vai tombar aqui, vai passar, fica 100%, beleza? Mas, se vocês forem deixar assim no debrumzinho, ó, que também fica bem bonitinho, só mesmo trazer a tirinha mais esticadinha na parte de baixo e deixar o tecido no corpo mais folgadinho, beleza? Agora, eu vou fechar aqui e vamos lá pra over finalizar. O ombrinho fechadinho aqui agora, vamos lá pra over e já voltamos aqui pra acabar. Aqui na over, pessoal, também agulha fininha, tá? Sempre 70, 75, quando vocês trabalharem com malha assim, com viscolaicra, com a viscose também, sempre agulha fininha. Só quando for fazer cóton, suplex, aí vocês coloquem uma 80, que aí fica melhor. Aqui, lateral do corpo fechadinha, o outro ladinho também. Já vou colocar as nossas mangas. Costurinha com a costurinha da lateral aqui embaixo do braço, ó, encaixa bem. Pique da manga com a costurinha do ombro. Olha, gente, aqui, ó, dá certinho, ó. Viram como a gente fez menor lá? E ela vai encaixar aqui. Passa por cima aqui, faz um arremate embaixo do braço, ó. Comecei aqui, comecei aqui e acabei aqui. Então, eu passei a costurinha por cima uma da outra. E a minha manga vai ficar esse charme aqui. Desprender a outra, encaixadinha embaixo do braço. E aqui a nossa manga godê, super charmosa e mais compridinha. Então, a parte de cima tá pronta. Vamos unir com a nossa saia. Vamos colocar a saia assim, ó. A gente coloca... A saia aberta assim, aqui. Vamos virar o nosso corpinho do direito. Costura da lateral com a costura da lateral da saia. Aqui, unir bem. O elástico, pessoal, a gente vai colocar lá na reta, tá? A gente não vai colocar aqui na over, não. O elástico a gente vai pôr na reta, só. Por isso que a gente já vai finalizar aqui na over. Depois a gente só acaba na reta e o vestido vai tá pronto. Aqui. Aqui. E une os dois. Ó, pique com a marcação aqui, bem certinho. Bem larguinho vai ficar esse vestido, gente. Então, ele não vai marcar o bumbum, não vai marcar a barriga, não vai marcar nada. Por isso que eu vou colar, né? A gente tem que fazer a parte do bumbum soltinho, assim, da barriga, se a gente não quiser quitar. Se não marca. Ainda mais que é uma cor clara, né? Não é uma cor muito escura. Por fazer num preto, num marrom até. Tudo bem. Olha só. Aqui pronto, né? Prendi aqui. Ó, a parte de cima com a parte de baixo. Agora, aqui na parte de acabamento, na parte da barra, do babado e da manga, a gente pode... Tem várias opções aqui embaixo. Pode deixar fio, é só endireitar bem a costura aqui, deixa ela bem alinhadinha. A costura não, o corte aqui embaixo, né? Deixar ele bem, bem alinhadinho, sem dentinhos, assim. Pode fazer uma bainha fininha. E pode fazer o frufru. Eu vou fazer o frufru pra vocês hoje. Eu nunca mostrei como é que é o frufru, né? Na verdade, eu mostrei num vídeo de um conjuntinho infantil, um conjuntinho vermelho. Eu faço o frufru nesse conjunto. E aqui, eu vou fazer o frufru pra vocês. Pra fazer o frufru, a gente coloca fio três pequenos, assim, ó. Tá? Pode ser três pequenos ou pode ser os dois e poliéster aqui, o grandão. E a gente troca a chapinha. Aqui. A gente tira essa chapinha ali. E coloca outra chapinha. Meu, Marília, como que tem outra chapinha? Essa chapinha aqui, ela é feita sob encomenda, tá? Essa chapinha aqui é original da máquina. A gente vai nas casas de máquina, pede uma chapinha igual a da sua máquina, que nem no caso eu levei a minha. E pedi pra eles fazer uma com esse detalhe aqui, mais fininho, ó. Aqui, ó. Eles gastam essa parte aqui, pra sair uma costura aqui muito, muito, muito milimetricamente fininha. Então, hoje eu vou fazer de acabamento na manga e no babado desse meu vestido de viscolaica, o frufru, pra vocês verem como é. Certo? Então, eu vou tirar a chapinha da máquina aqui e vou colocar essa outra aqui. Então, aqui, ó, pessoal, eu tirei o parafuso, ó. Olhem a diferença de uma pra outra, ó. Essa saidinha do fio aqui é maior e essa saidinha é menor. Então, são duas chapinhas exatamente iguais. A única diferença é que essa saidinha é mais estreitinha, certo? Então, se você quiser fazer frufru aí na produção de vocês, vocês peguem a chapinha de vocês e vão no mecânico, né, ou numa loja de máquinas. Peçam pro mecânico... Compre uma chapinha pelo primeiro, né, e peçam pro mecânico gastar aquela partezinha ali, pra ela ficar, assim, bem fininha e bem lisinha, pra conseguir fazer essa costurinha de frufru. Eu vou testar no retalhinho aqui, mostrar pra vocês no retalhinho, bem certinho, como regular ele também. Aí, pra fazer o frufru, a gente aperta todos os pontos no máximo, assim, ó, deixa eles bem apertadinhos, tá? Bem, 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 bem. Diminui a tensão aqui da máquina. Coloca o ponto no menor. Eu tava no ponto número três, agora eu coloquei ele no um, tá? Diminui o ponto da máquina. Diminui aqui a pressão dos... Aumentei a pressão dos fios. Então, vamos recapitular. Troquei a chapinha, apertei todos os pontos e diminui o ponto da máquina. E tirei a pressão dela ali. E aí, olhem como é que vai ficar isso aqui. Esse é o frufru, gente, ó. Fica uma nervurinha, assim, ó, no tecido, ó. Tanto na viscolarca, quanto na viscose, no cóton. Em vários tecidos dá pra fazer esse frufru aqui, ó. Só que eu não vou puxar muito, né, o frufru, porque a gente já tem uma manga gotela nesse vestido. Então, eu vou deixar ele mais levinho, assim, ó. Ó, não vou puxar demais, ele vai ficar só onduladinho. Porque quanto mais eu segurar a minha malha aqui, ó. Se eu seguro muito aqui... Ele fica mais bolhadinho, ó. Fica mais com nervurinha, fica mais repolhadinho, assim, ó, certo? Mas eu não vou fazer tanto, eu vou deixar ele mais de leve. Fecha o ponto bem apertadinho. E vamos lá. Agora eu vou fazer na minha manga aqui. Não estou puxando demais, ó. Estou deixando mais de leve. Ó. Olha que lindo, gente, que fica, ó. Dá uma bolhada lá embaixo. Fica um ponto bem fechadinho. Deixa eu tirar essa gaveta aqui, que tá dando... Olha que fofo. Aí você corta bem pertinho, assim, ó. Puxa um pouquinho o fio aqui, ó. Ele trava daí. Ó. Prontinho. Esse é o acabamentinho de frufru. Olha só, que amor, pessoal. Pra quem não conhece, né? Olha só. Como se faz. É isso aí. E se quiser mais repolhadinho, é só dar uma pressãozinha a mais aqui na hora de segurar. É só firmar mais aqui na hora de segurar. Aí eu não estou firmando muito, porque eu não quero muito repolhado, ó. Eu tô só deixando de leve. Ó. Não estou puxando aqui, ó. E se você for fazer só... Endireitar aqui, que nem aqui na barra, ó. Aí, Marília, eu não vou fazer o frufru, mas eu quero endireitar aqui, onde eu fiz pique, onde eu fiz... Onde ficou dentinhos, assim, ó. Você tira o fio da agulha. Tira o fio, né? Amarra ele aqui em cima. Diminui o ponto da máquina. Então, costura essa parte de baixo aqui sem fio. O que vai fazer? Vai fazer com que fique um corte bem retinho. Aí, você vai fazendo assim, ó. Aí, como não tem fio na agulha, o que vai acontecer? Vai ficar bem retinho a costura aqui. Depois, você vai lá na reta e arremata a pontinha aqui. E tá feito o acabamento. Se você quiser deixar a fio, né? Aí, aqui, passa por cima um pedacinho. Vem aqui, ó. Puxa assim, ó. O finalzinho da costura aqui, ó. Ela vai arrematar, vai ali, ó. Aí, onde trava, você corta o fiozinho. E isso aqui não vai abrir daí, beleza? Ó, ele não abre. Vamos acabar nosso vestido agora, viu? Que rapidinho a costura dele. A gente puxa essa costurinha aqui pra baixo. Dobra aqui esse nosso debrum. E vem tombando ele aqui, ó. Pelo direito, ó. O ponto da minha máquina continua no três. E eu venho fazendo essa costurinha aqui. De acabamento, ó. Tombando o meu debrum. Cuida pra não ficar embolado, né? Traz essa costurinha mais uniforme possível que você puder, pra não dar variação aqui. Corta todos os fiozinhos. Vamos colocar a nossa etiqueta. Etiquetinha colocada, decote tombadinho. Fru-fru da barra e da manga prontinho. Nós vamos pegar aqui agora a costura do corpo aqui, ó. E vamos colocar o corpo pra dentro aqui, ó. Ó, eu estou com a parte da saia pra fora, olha aqui. Parte da saia pra fora. E o corpo do meu vestido tá lá dentro, né? A parte de cima. Então, eu peguei aqui um elástico. A minha cintura, gente, tem 91 centímetros, certo? Eu cortei o elástico aqui com 71. Por que você diminuiu tanto, Marília? Porque a viscolaicra, como ela é bem larga, ele vai reduzir esse meu elástico aqui. E eu não posso deixar ele muito frouxo, senão vai ficar escorregando na cintura o meu vestido, certo? Então, eu vou... Eu cortei ele aqui, ó. 70, 80, 90, 20 centímetros. 20 centímetros menor que a minha cintura. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, ele 20 centímetros menor que a largura da minha cintura. Então, se você tiver uma cintura com 100, por exemplo, você vai fazer uma medida com 80, certo? Ó, e vai fazer aqui quatro marcações, ó. Fiz quatro marcações no meu elástico. Eu tenho aqui as laterais marcadas já. Eu vou marcar o centro da minha saia aqui, ó. Ó, ó, lateral com lateral, vou marcar aqui também, ó. Faz uma marcaçãozinha lá. E uma marcaçãozinha aqui. Pra esse meu elástico ficar bem distribuído, certo? Então, eu vou pegar aqui nessa minha lateral. Vou tirar o arremate do começo aqui. E vou aumentar um pouco o ponto da minha máquina. Tava no três, eu coloquei no quatro. Certo? Ó, vou colocar esse meu elastiquinho aqui. Vou prender em todas as marcações que eu fiz, ó. Tem essa marcação aqui, que vai nessa outra lateral. Prendi aqui. Essa minha marcação aqui vai com essa marcação do centro aqui. Como essa minha saia é bem larga, ela vai ficar bem franzida. Então, eu vou precisar esticar bem esse meu elástico aqui, certo? Ó. Divididinho aqui, ó. Estou prendendo o elástico em cima do corpo. Opa, eu prendi ele virado aqui, deixa eu desvirar. Aqui ficou virado, aqui também ficou virado. E provavelmente aqui também ficou virado. Pronto, desvirei ele aqui pro ladinho, certo? Agora, eu venho aqui, ó. E vou esticar ele, ó. E vou prender aqui. Vou ajeitando e vou distribuindo e vou prendendo ele aqui, ó. Vem mamão com açúcar, né, pessoal? Ó. Aqui. Aí, agora chegou aqui, eu tiro meu alfinete. Continuo. Venho aqui, pego no outro alfinete, ó. Distribuo outra parte. Se vocês dividirem sempre assim, quatro partes, vai ficar bem mais fácil pra vocês fazerem. E não vai dar erro pro vestido, a cintura de vocês ficar mais franzida de um lado do que do outro, tá? Ó. E vão trazendo essa costurinha na pontinha aqui do elástico, tá? Nessa pontinha. Depois, a gente vai passar mais uma costura nessa outra pontinha aqui pra ficar bem firme. E vai esticando aqui, ó. E passa assim com bastante cuidado, ó. Tá ficando show de bola. Ele não vai aqui, ó, agarrar na cintura de vocês, tá? Então, pra ele agarrar aqui na cintura de vocês, ó, ele tem que tá menor. Certo? Então, vocês testem, cortem o elástico lá e testem na cintura de vocês. Ai, Marília, mas eu não gosto nada apertado na cintura. Então, deixa ele mais frouxinho e depois coloca um cinto por cima. Mas, essa medida pra mim dá certo. Agora, ó, prendi uma costura. Agora, eu vou fazer mais uma, ó. Na parte de cima. Prendendo aqui a costurinha no elástico, ó. Pronto. Detalhe da cintura aqui, pronto. Do direito vai ficar assim. Ai, Marília, mas eu não quero deixar assim. Eu quero tombar esse elástico. Pra onde que eu tombo? Você tomba pra parte de cima, ó. Se você quiser costurar ele aqui, pra ele não ficar assim, solto aqui, ó. Você pode costurar ele pra parte do corpo, tá? Eu até vou costurar pra vocês verem. Mas, quem quiser deixar assim, pode deixar assim. Não é necessário... Essa costura que eu vou fazer agora, não é necessária fazer, tá? Ó, você pega aqui, aqui tá meu corpo, e aqui a saia. Então, você vai virar essa costura ali, ó. Ó, se eu virar pra baixo, vai ficar assim. Se eu virar pra cima, vai ficar assim. Então, eu vou virar pra cima, ó. Pra parte do meu corpo, da parte de cima. Então, eu viro aqui, ó. E começo a costurinha aqui. Aí, você aumenta o ponto. Deixa lá por quatro e meio, quase cinco. Começa lá, dá uma esticadinha pra não ficar prega. E vem costurando aqui, ó. Na largura do elástico, tá? Olha só, vai ficar assim o acabamento dele. Ai, fica mais bonito o acabamento. Fica, mas não é uma costura necessária. Ó, bem bonita a costura. Se for também pra tombar o elástico aqui e ficar uma costura feia, nem faça, né? Tem que ficar uma costura bonita. Pronto, nosso vestido lindo está prontíssimo. Olha só. Que amor. Aqui, pessoal, nosso vestido prontinho. Que graça. Olhem só aqui os detalhes, né? Teve gente aqui que reclamou que eu não mostro os detalhes de um vestido. Então, tá aqui. Olha essa manguinha. Que charme. Vai ficar toda caidinha. Olha o detalhe do frufru. Que amor. Mas também aqui, pode deixar a fio, gente. Não precisa passar o frufru. Quis passar o frufru pra ensinar pra vocês como é que é. Que tem bastante gente que tem curiosidade em saber como é que faz, como é que funciona. Esse frufru aqui que tem por aí. Várias marcas fazem esse acabamentinho aqui dessa costura bem fininha, repolhadinha nas malhas. Faço em viscose também, tá? Mas é mais usado assim em viscolar. Queira malha canelada. Malinha 100% algodão. Bastante usado também em roupinhas de criança. Esse tipo de frufru aqui. Beleza? Olha o nosso decote. Que luxo. Perfeitinho, gente. Olha só. Feito só na reta, né? Porque, ó, bem flexível. Dizem que, ai, quem não tem duas agulhas não pode fazer malha com debrum e detalhe, coisa ali e tal. Tá aqui a prova, ó. Pode sim. Então, aqui, o meu elástico da cintura com o pês-ponto que a gente fez. Olha como ficou. Se não fizesse, também ia ficar bom. A nossa saia bem larguinha com esse babado de leve aqui embaixo, ó. O frufru também deu uma leveza pra essa saia aqui. Olha só que charme. Mas, também, se tivesse deixado a fio aqui e a fio na manga, também ficaria bom, tá? Não é necessário fazer o frufru. Pode fazer uma bainha na duas agulhas bem fininha ou deixar a fio. E aqui, o nosso cinto. E não é que funcionou o cinto, gente? Vai dar certinho na minha cintura. Aqui. Pra colocar ele aqui. Assim. E essa parte do corpo vai ficar viradinha aqui, gente, ó. Por isso que a gente fez ela com cinquenta centímetros, ó. Vai ficar uma caidinha aqui em cima desse cintinho pra daí virar saia. Olha que amor de vestido. Aqui, pessoal, nosso vestido pronto. Olhem que graça, gente. Que vestido soltinho. Maravilhoso. Imagina um preto, um vermelho, um rosa, verde. Olhem só como a saia ficou bem franzidinha. Não marca nada, ó. O elastiquinho aqui, o detalhe do elastiquinho, ó. Bem perfeitinho. Olhem o tamanho que esse vestido veste, pessoal. Super, super flexível. Olha só esse franzidinho aqui. Que charme. A manguinha. Olha o frufru. Esse efeito que dá aqui, ó. E olhem só, gente. Podia fazer a manga ainda um pouco mais comprida. Ela podia vir até aqui, mais ou menos, ó. Mas, assim, também ficou bem charmosa, né? Ela ficou mais comprida do que aquela da blusa pretinha. Só que podia ainda ser mais comprida. Só que aqui na parte de baixo, nem não aumentem, né? Aumentem só na curva aqui em cima. Né? Espero que vocês tenham entendido ali no vídeo. Olha que amor, pessoal. Muito fofo, né? Tem gente que vai achar que essa estampa parece pijama, gente. Mas não é de pijama, tá? Olha que pô, lindo. Maravilhoso, né? Então, olhem só. Quanto mais comprido vocês fazerem o corpo lá, que eu deixei cinquenta centímetros nessa altura aqui. Maior vai ficar essa voltinha aqui, ó. Então, se uma pessoa for bem mais alta, ela vai deixar mais do que cinquenta pra dar essa caidinha aqui. Que é essa caidinha que dá esse charme aqui, ó. Ele fecha na cintura. E fica esse babadinho aqui em cima, ó. Onde você trabalha com o vestidinho. E o nosso cinto, né? Que foi aproveitamento lá, que a gente emendou aqui. A gente... Coloca ele aqui. Se quiser, né? Pra deixar essa faixinha amarradinha aqui, ó. Assim. Mas é opcional. Gente, coloquei uma sandalinha aqui no pé, baixinha, ó. Que doce, né? Eu amei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Qualquer dúvida aí, me chamem nos comentários. Obrigada e até o próximo vídeo.